Samuel 13 que estava em Jibeá o que os filisteus ouviram? Pelo que Saúl tocou a trombeta por toda a terra, dizendo ouçam os hebreus então todo Israel ouviu dizer Saúl feriu a guarnição dos filisteus e também Israel se fez abominável aos filisteus então o povo foi convocado para junto de Saúl em Gigal e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel trinta mil carros e seis mil cavaleiros e o povo em multidão como a areia que está à beira do mar e subiram e se acamparam em Miquimás ao oriente de Bet-Avém vendo pois os homens de Israel que estavam em apuro porque o povo estava angustiado o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas e alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gireade e estando Saúl ainda em Gigal todo o povo ia atrás dele tremendo e esperou Saúl sete dias até o tempo que Samuel determinara não vindo porém Samuel a Gigal o povo se dispersava dele então disse Saúl trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas e ofereceu o holocausto e sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto eis que Samuel chegou e Saúl lhe saiu ao encontro para o saudar então disse Samuel o que fizeste? disse Saúl porquanto via que o povo se espalhava de mim e tu não vinhas nos dias aprazados e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquemais eu disse agora descerão os filisteus sobre mim e Gigal e ainda a face do Senhor não orei e constrangi-me e ofereci holocausto então disse Samuel a Saúl procedeste ineciamente e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre porém agora não subsistirá o teu reino já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou então se levantou Samuel e subiu de Gigal a Gibeá de Benjamin e Saúl contou o povo que se achava com ele uns seiscentos homens e Saúl e Jônata seu filho e o povo que se achou com eles ficaram em Gibeá de Benjamin porém os filisteus se acamparam em Miquimás eu e os saqueadores saíram do campo dos filisteus em três companhias uma das companhias foi pelo caminho de Ofra a terra de Suau outra companhia seguiu pelo caminho de Bet-oron e a outra companhia foi pelo caminho do termo que dá para o vale de Zeboim na direção do deserto e em toda a terra de Jael nenhum ferreiro se achava porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança por isso todo Jael tinha que descer aos filisteus para molar cada um a sua rélia e a sua enxada e o seu machado e o seu sacho tinham porém limas para os seus sachos e para as suas enxadas e para as forquilhas de três dentes e para os machados e para consertar as aguilhadas e sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saúl e com Jônatas porém acharam-se com Saúl e com Jônatas seu filho e saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Miquimás que Deus tenha misericórdia da humanidade e com Jônatas e com Jônatas